Música Bom dia pessoal, hoje é dia 13, como eu falei pra vocês, eu ia gravar o vlog, porque hoje a gente vai no shopping. Como ontem a gente não foi, porque o Elito tinha outras coisas pra fazer, e daí a gente não tava muito afim de sair, porque tava muito calor gente, sério, ontem tava muito calor. E o filme que o Daniel queria assistir ontem, o horário tava muito tarde, então a gente não foi. E daí? Hoje nós vamos lá no cinema, eu e o Daniel vamos assistir o filme, e eu vou fazer a minha unha agora, porque olha só gente, eu tirei o esmalte, tá tudo cagado. E daí eu vou fazer a minha unha, eu vou passar esse esmalte aqui, ó, que é da Risqué, que é o Joia das Águas. É muito linda essa cor, então eu vou passar ele, já que a minha unha tá curtinha, então eu vou passar ele que fica bem delicadinho. E daí eu vou, eu vou, já fiz arroz, já tem carne lá na geladeira, já tem saladinha lavada, e eu vou fazer só um arroz, feijão e uma carninha, e almoçar e party shop. Aí eu gravo mais pra vocês depois que eu tiver pronta, tá bom? Então eu vou fazer isso. E gente, pensando no calor que tá hoje, meu Deus do céu, eu vou cozinhar em casa. O Elito até falou assim, olha, se eu fosse você eu ia pro shop hoje, porque olha, tá muito calor. Eu falei assim, pior, né, porque tá muito quente. E daí como eu tenho que levar o Daniel pra assistir o filme que ele quer, então já une os dois, né, fugir do calor. Então é isso, depois eu volto aqui. Gente, eu já tô pronta, eu coloquei a blusinha que eu ganhei. Ai, o ônibus sumiu. Ai, não acredito. O ônibus sumiu. Ai, caramba. E eu dei uma maquiada, e tô usando o batom também que eu ganhei da seguidora, a blusinha, e um short jeans, e uma sapatilha. E eu acabei de perder o ônibus. E o Daniel tá aprontando com a Bela lá, deixa eu dar uma olhada. Gente, só pra vocês verem meu look direito, ó, o look x short, que ele é com a exalto. E daí eu coloquei essa blusinha que eu ganhei da seguidora, e o cabelo eu amarrei assim, ó, tipo, amarrei aqui, ó. E aqui eu puxei assim, ó, pra ficar assim, bem bonitinho, eu gostei. E daí fica assim, o cabelo fez uns caixinhos aqui, ó, com a chapinha. E agora a pessoa vai esperar, porque a pessoa é mestre pra perder ônibus. Isso que o ônibus passa na porta da minha casa. Vocês não têm noção. Afi, Maria. Aí, o ônibus passa na porta da minha casa e eu consigo perder, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou esperar, e mesmo que eu quisesse pegar essa sessão, eu não ia conseguir pegar. Então, como eu já perdi o ônibus, eu vou ter que pegar a sessão de, acho que é de 3h40. Então, o filme que o Daniel quer assistir, que não era o que eu queria, mas é o que ele quer, né? E como eu prometi pra ele, Dia das Crianças, ele ia poder escolher o desenho que ele quer. Então, qual que é o nome do filme, filho? Colartes Pai. Colartes Pai. Fica sabendo que o menino pode brincar com o brinquedo de menino, sabendo que é menino. Então, é isso, tá bom? Aí, quando a gente chegar lá no shopping, eu gravo um pouquinho pra vocês. E é isso, agora eu vou aguardar aqui, esperar o olho do ônibus. E, gente, tá formando um tempo de chuva, deixa eu mostrar pra vocês. Mas tomara que não chove, né? Quer dizer, depois que eu estiver lá, chove, né? Porque senão essa criança aqui vai... Já viu, né? Mas vai chover sim. Aham, tem um ônibus descendo. Ó, olha o tempo de chuva. Vocês viram, né? Acabou de descer um ônibus, agora ele sobe, ó. Ó o tempo de chuva. Quem chegou não sobe! Chegamos! Agora a gente tá indo lá comprar o ingresso, né, Daniel? Do cinema. Não é aqui que eu quero gastar meu dentinho que virou um reto. E cadê? Cadê? Você esqueceu? Ih, ele esqueceu a moedinha. Vamos pegar a escada rolante. Pronto, já compramos os nossos ingressos e o Daniel tá aqui, ó. Brincando no Lego. Cadê ele? Arrumou tudo? Ó, conseguiu! E a nossa sessão é 3h40, então tem bastante chão ainda. Agora são duas horas. Vamos, filho! Aí! Ó, conseguiu! Não, fica assim. Assim, filho. Assim? Ai, que legal! Ah, tá, que você vai conseguir. Diz que quer acertar de olho fechado. Uhum, tá bom. Conseguiu! Conseguiu? Vai, vamos. Vamos? Gente, olha o que eu comprei numa lojinha ali. 2 reais, as 3. Tem um monte lá. Uma mais linda que a outra. Aí agora eu vou aqui na... Americanas! Vem aqui, Daniel. Daniel sai correndo na frente. Vou aqui comprar um salgadinho que ele quer. Vou comprar mais louco. Vou com uma sandália assim. Olha que linda. Peraí. Olha que linda essa sandália. 79. Ai, eu queria. Eu queria. Deixa eu arrumar aqui. Olha esse aqui, que lindo. Mas eu não uso o salto assim. Vamos ver lá do outro lado? Eu queria aquela. Eu quero aquela. Olha esse. Escarpão, que lindo. 69. Pra quem gosta, né? Por quê? Eu não uso. Ai, eu também achei linda essa aqui, ó. 39,90. Olha que graça. Olha que linda. Olha aqui. Linda essa daqui. Só que eu comprei uma recente, né? Então eu não posso comprar. Olha essa aqui. Ai, peraí. Olha essa. Linda. Olha esses negocinhos de água. Só que eu tô precisando de uma básica. Eu tô precisando de uma preta e uma dessa aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. Olha esse. Eu também queria um desse. Só que não com essas pérolas aqui. Normal. Mas esse aqui tá muito caro. Tá 89. Mas eu queria um desse, ó. E esse daqui? Ah, mas esse daqui é de saltinho. Não quero. Deixa eu olhar aqui. Já fomos lá na Americanas. E o Daniel tá onde? Olha onde o Daniel tá. Quer brincar aqui nesse Lego aqui. Vamos ficar rodando. Olha ele. Sumiu. Vamos no cinema. No escurinho do cinema. E a minha mãe acabou de me dar uma foto. E é proibido o foto aqui. Não tem ninguém, gente, tá? Só tem um casal lá em cima. Ali, ó. Tem só eles lá. E mais alguém ali. O filme vai começar. E agora nós estamos aqui. Agora eles vão comer. E o filme já vai começar agora, né? Olha lá. Já chegamos em casa. E eu achei tão linda as minhas pulseirinhas. Eu paguei dois reais, geralmente. E ela dá sua bolsa aberta no ônibus. Ó, quem escolheu foi o Daniel, ó. Ficou bem bonitinho, bem dedicado. E a gente já chegou. A gente veio de busão. Muito lotado. Quase que a gente perde o ônibus lá. Porque os ônibus passam. Nós estávamos saindo do shopping. O ônibus estava passando. Aí, daí, com a mão, ele parou. Porque foi um gentil, né? Porque se fosse outro, tinha passado reto. E aí, Daniel? Você gostou do filme? Gostei. Daí, é... Encontrei a Renata dentro do ônibus. Vocês acreditam? Aí, ela... Eu falei pra ela. Ai, vai lá em casa. Você não sai. Você não sai de casa. Vai lá em casa. Ela estava com as duas filhinhas dela. Ela disse que vem aqui. Vamos ver. E é isso, gente. Foi esse o nosso passeio. Ah, eu passei na americana. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Fala. Então, sabia que a Renata... Ela nunca mais veio assim em casa. Eu aposto que ela só vai vir. Porque... A minha mãe convidou ela. E eu aposto que é só por isso, né? Porque a Renata... Aí, gente. Eu comprei esse sabonete líquido lá na Americanas. Ó, eu paguei R$6,99. Comprei lá. Porque no mercado, geralmente, é bem mais caro. E quando eu compro no mercado, eu compro aquele da... Como que é o nome? Da... Ai, não vou lembrar agora. Mas eu comprei esse aqui. Esse aqui é de lavanda. E daí eu comprei tanto esse sabonete, né? Tanto dá pra tomar banho e ir para o corpo. Para as mãos e para o corpo. E agora, gente. Eu trouxe até a sacolinha. Que a gente comprou as coisas lá na Americanas. Esse aqui a gente ganhou junto com o combo. De pipoca. Gente, eu acho absurda a pipoca lá. Porque, ó. Eu comprei uma pequenininha. Eu paguei no combo. Ah, o Daniel trouxe o copinho. Porque eu coloquei dentro da sacola. Vou jogar fora. Eu comprei o pote. Pequeno. Ai, meus amendoim. Ai, eu comprei amendoim. Eu sou a louca do amendoim. Eu amo comer amendoim, gente. Sério. Tive que recolher minha roupa quando eu saí. Porque ia ter... É, chover, né? E eu estava conversando lá fora com a Tereza. Antes de eu ir. Com a madrinha do Daniel. E já estava pingando. Aí eu falei, vamos logo. Antes que comece a chover. E daí? Choveu, Miriam? Não. Não choveu. Veio um tempo feio. Mas não choveu, gente. Sério. Não choveu. Ai, eu tenho que tirar essa planta aqui, ó. Porque ela morreu. Não sei por que que está aí. E é isso, minhas lindas. Eu vou comer... Eu vou tomar um cafezinho, né? Porque como eu comi lá, né? Vou tomar um café e dobrar aquela roupa lá. Que está lá, né? Que eu recolhi. E é isso. E já está noite, ó. Já são... Já são... Já vai ser seis horas. Gente, olha o bolo que eu fiz ontem. Está uma delícia. Só que eu tive que cortar tudo assim, ó. Porque aquele grande não coube dentro da... O bolo inteiro não coube dentro dessa vasilha. Aqui em casa não pode deixar fora, né? Então... Fora as que eu digo assim, da vasilha por causa das formigas. Agora eu vou comer um bolinho, né? Ficou muito bom. E o Daniel vai pegar o mais receado, o mais receado. Ué, gente, cadê quem vai finalizar o vídeo pra mim? Peraí, cadê ele? Está no teto? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Peraí, cadê? Aparece o Daniel. Cadê ele? Cadê ele? Finaliza o vídeo pra mamãe. Ai, meu Deus. Finaliza. Mamãe, você tem que falar assim. Ai, que medo. Ai, que mamãe boba. Vai de novo. Ai, que mamãe boba. Não entende o que ele vai fazer. Vai. E pra falar o Daniel. Cadê o Daniel? Cadê o Daniel, gente? Cadê esse menino? Cadê esse menino? Meu Deus, cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Ai, meu Deus, que susto. Meu Deus, o Batman. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, quase matou. Quase matou eu de susto. E a seguidora também deve ter levado um susto. Então finaliza o vídeo pra mamãe, vai. Pessoal, então, nós acreditamos que o nosso dia foi assim, fomos no shopping. Eu assisti mais e o do Panem foi muito legal, né? E minha mãe tava falando que não ia ser legal. E me responde pra galera... Galerinha. Foi legal. E aí? Você tá feliz? Você tá feliz? Vai tirar o tatu pros outros ver? Vai, finaliza o vídeo. Fala assim, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo. Amanhã nós vamos lá cortar o cabelo. E a mamãe vai gravar a mamãe fazendo compra, se tudo der certo, né? E, ó, galerinha, eu quero uma coisa. No próximo vídeo, dê 400 mil likes. E aí a gente vai trazer uma série que eu tanto quero fazer. Tá muito blogueirinho. Que, filho... E também vai ser pras crianças de vocês. Elas vão se divertir. E, ó, que foi feliz. E, ó, minha mãe que vai gravar. Félio, filho. É? Fala assim, não precisa ser 400 mil likes. Só pra quem assistir, sempre dá o like. Só assim, fala assim. É. Gente, todo mundo que assistiu o vídeo, dá... Like. Isso. Mas, principalmente, ó... Pessoal, então, só pra você saber... O tema do vídeo que eu tô querendo fazer... É um... Eu vou lá no porão da minha casa. E aí... E vai ter um monte de coisa lá legal. Mas vai ter uma coisa... Olha, isso que eu nunca imaginei. Eu não sei. De onde que ele tá tirando essas conversas. Vai ter um brinquedo. Que é tipo um brinquedo... Ele é um brinquedo... Elástico. E ele repite... Que alguém vai estar escondido... Em um negócio. E aí vai... Vai apertar um botão... E vai falar... Você... Vai, encerra. Então... Pra encerrar essa conversa... Agora vamos finalizar o vídeo. E, galerinha... Essa foi a tarde de hoje. O dia de hoje. E adeus!